Música Hora de Karsten aqui no programa E hoje a minha gravação é direto dessa sala super luxuosa da Trussard A gente quando fala em Trussard já relaciona com qualidade, com sofisticação, com beleza Com produtos de primeiríssima linha Gente, vocês sabiam que a Karsten está com um mega bazar em setembro? É um mega bazar de aniversário Onde a loja tem vários descontos pela loja toda Além do bazar permanente Então a gente faz compras maravilhosas Com produtos de muita qualidade e preços muito bons E aqui, nessa sala incrível Você encontra Trussard, lençóis e toalhas com 30% de desconto Então tem a possibilidade de comprar produtos da Trussard com 30% de desconto E isso inclui algumas toalhas e alguns jogos de lençol Que daí as meninas mostram pra vocês Mas já que eu estou aqui nessa sala Eu acho que a gente pode falar um pouquinho Desses produtos que deixam a nossa cama muito mais bonita Gente, que são essas almofadinhas Esses mini travesseiros na realidade, não é? Eles deixam a cama muito mais elegante Muito mais sofisticada Os rolinhos Isso é um objeto de desejo, não é? Quando a gente quer fazer uma cama bonita Não tem como não pensar em colocar Nesses travesseirinhos desses Que eles ficam super aconchegantes Em cima de um ededron tipo aquele ali De cobertas como aquelas ali A gente sabe que com Trussard Fica maravilhoso Olha aqui O cheirinho da Trussard Pra colocar numa sala, num lavabo, no quarto Ou até no banheiro do casal Ou no banheiro que a gente usa, não é? E a Trussard tem um lançamento Que são os sabonetes da Trussard Que vocês não tem noção o que é o cheirinho E a super sofisticada vela Trussard Além, claro, dos cheirinhos, dos aromatizadores Essa vela aqui, ela é incrível Vocês não sabem o cheiro que ela tem Isso aqui pra botar no lavabo É um luxo Se a gente quer dar de presente também É um presente sempre bem-vindo Quero mostrar esse roupão aqui Todo fofinho Com o T Com a logo da Trussard E quando a gente fala em Trussard São muitos produtos Esse aromatizador aqui Ele é muito bom Esse aqui eu uso na minha casa E, gente, é um cheirinho assim, ó Que não tem quem não goste Porque ele agrada todo mundo É um cheiro muito suave Muito fino Aqui, esses produtos aqui São produtos em promoção Acho que vale também a gente mostrar, ó As mantinhas, Trussard Que o toque é maravilhoso Olha o que é o requinte Desse jogo de lençóis E esse aqui, ó Com essa estampa Olha o que são as almofadas, ó Todo bordado As almofadas Essas aqui são as almofadinhas de cama Porque tem todo o conjunto igual Olha aqui Isso aqui, gente Isso aqui é um enxoval maravilhoso, né? Quando se fala em estampa também As estampas da Trussard Sempre são super finas, não é? Super finas com cores maravilhosas A Trussard também tem lencinhos Aqueles lencinhos, ó Que a gente bota na bolsa Que agora se usa muito pra cabelo Eu tô fazendo um tour aqui pela Trussard Pra mostrar pra vocês O quanto a Trussard tem produtos maravilhosos Olhem aqui aquelas almofadinhas Que a gente falou mais uma vez Daí nesse tom fende Olhem que chique E daí tem todo o jogo Fende pra fazer a combinação Olha aqui o lençol É um luxo, não é? E esse luxo está aqui Na Carsten Danilo Peçanha Numa sala exclusiva Quem vem do Iguatemi Passa o viaduto da Carlos Gomes À direita está a Carsten Com um estacionamento Com essa sala maravilhosa Que é dedicada somente à Trussard E também com um bazar permanente E a loja está com um mega bazar de aniversário Durante o mês de setembro Com preços maravilhosos Maravilhosos Obrigado.